Oi, eu sou a Batista Andrinha e tenho 17 anos. Nasci no dia 17 de outubro e sou de Libra. O que me deixa bem feliz é ficar perto das pessoas que eu gosto, sair com as minhas amigas, conhecer gente nova. O que me tira do sério é ironia, mentiras, falsidade, odeio isso. Eu adoro comida italiana e também adoro churrasco com uma boa gaúcha. Um país que eu gostaria de conhecer é a Austrália, entre tantos outros. Eu adorei fazer as fotos para o Serra Vip, foi bem divertido, foi bem legal e eu espero que vocês gostem também. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Even the stars refuse to shine Out of the back you fall in time Somehow find you and I collide Don't stop here I lost my place I'm close behind Even the best fall down sometimes Even the wrong words seem to rhyme Out of the doubt that fills your mind You finally find Bye galera, hoje mais um making off A gente aqui no Country Club novamente Um clube maravilhoso em Bento Gonçalves E viemos fazer umas fotos da Patrícia Sandrin A Patrícia que estava conversando agora comigo O que que tu tá fazendo, Patrícia? Tô cursando o primeiro semestre de design de produto Meu semestre de teste Pra ver se é isso que eu quero mesmo Tá na dúvida aí, né? É, final, terceiro ano é bem complicado É aquela pressão que todo mundo já conhece, sabe? É o primeiro vestibular que tu fez? Aham, meu primeiro Passou de primeira? Passei Bom, parabéns Segundo lugar? Passei Poxa Quais as outras opções que tu tinha de cursos? Bem diferenças, mas eu tava entre direito e design de produto Ia sair lá pro outro lado, então, se fizesse direito Mas é um lado que eu gosto também Então tava... E como tem imensas possibilidades, aí eu tava bem em dúvida entre os dois Já sabe mais ou menos o que que tu vai fazer? Eu acho que mais pro lado de embalagens, que eu acho criativo, móveis, também gosto E objetos decorativos me atraem bastante também Pretende ficar trabalhando em Bento? Pretende sair, visitar outros lugares? Ah, pretendo visitar outros lugares, pretendo fazer intercâmbio, pretendo conhecer vários lugares O que que te atrai? Primeiramente a Europa, eu acho que é um lugar muito legal Apesar de antigo, eu acho... Me atrai bastante também É... Que é um lugar pertinho do outro, então é fácil de visitar vários lugares Essa parte de modelo, hein? Como é que foi isso aí? Tu começou com que idade? Comecei com 15 anos Comecei... Fui... Por causa de uma amiga Comecei junto com ela E aí foi uma brincadeira, assim, sabe? Começou e aí fui indo, assim E só fiz... Com que idade? 15 anos Aqui em Bento mesmo Aqui em Bento, comecei aqui em Bento Chegou a modelar pra fora? Não, só fui uma viagem pra São Paulo com o Scalter E só isso Até agora Tá certo Bom, essa foi a Patrícia Sandrinha Espero que vocês aí tenham gostado do making of dela E nós voltamos, se Deus quiser, aí com mais um making of no final de semana que vem Agradecimentos especiais aí ao pessoal da Drops de Menta Que cedeu as roupas gentilmente O pessoal da Iva também, Salão de Beleza, que fez o cabelo da Patrícia E ao pessoal do Country Club aqui, mais uma vez Valeu, gente! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.